Oi, tudo bem? Eu tô bem, obrigada. Como que eu posso te ajudar hoje? Você quer comprar algumas coisas? E o que é que você quer comprar? Ou você quer comprar um virtual reality headset? E você sabe que tipo? Então, você quer o Vive ou você quer o Oculus? Boa escolha, eu uso o Oculus. Você quer que eu mostre um pra você? Ok? Na verdade, a gente tem um bem aqui, que a gente deixa as pessoas jogar quando vem pra loja. Então, aqui tá o headset. E esse é o modelo mais barato que tem, porque tem menos storage. É só escrito Oculus aqui. E a gente tem esses grips de conforto pra ajudar. Então, tem nos controllers e também tem no headset. E isso dá pra comprar separado. Mas eu acho que deveria comprar. Ajuda muito. Então, aqui tá o headset. Você queria suprimentar? Não? Você já jogou com seu amigo? Ok. E que jogo você jogou? Só super hot? Esse é bom. É. É bem divertido. E você sabe qual tamanho de storage você quer no seu? Então, quanto storage você compra vai alterar o preço um pouco, né? Você acha que o mais barato vai estar tudo bem? E você sabe que tipo de jogo você quer jogar? Beatsaber? Ah, beatsaber? Beatsaber? Esse é muito bom. Eu amo beatsaber. Eu consigo jogar muito. Então, eu vou mostrar pra você o grip que a gente tem nos controles aqui. E como fica bem quente aqui na Austrália, que nem hoje. O grip é bom, porque quando você tá jogando demais, especialmente um jogo que nem o Beatsaber, eu fico um pouco suada. Então, eu acho que é muito bom, porque o controle não vai sair, cair da sua mão. Mas depende, né? Se você não quiser, não precisa comprar. Você quer o grip também? Ok. Então, você vai levar o headset hoje? Você vai? Ok. Perfeito. Deixa eu vir aqui. E eu colocar no sistema pra você, ok? Então, você quer o VR headset? Ok. Ok, perfeito. Eu vou pedir pra minha colega pegar um novo pra você. Mas posso ajudar você com alguma outra coisa hoje? Ou foi só isso? Você quer alguns merch do Overwatch pro seu colega? Sim, eu posso mostrar algumas coisas pra você. Me dá um momento, ok? Eu escolhi alguns itens do Overwatch pra mostrar, mas você sabe que personagem ou... que herói quer dizer... ou... você tem alguma ideia de que você quer comprar pra ele? Ah, você tem ele pro Secret Santa no trabalho? Meu, vocês tão fazendo isso tão cedo? É... E você quer... Você sabe quanto dinheiro você quer? Pode gastar com um presente? Ok. Uns 20 dólares. Ok. Eu tenho algumas opções pra você que eu acho que seu amigo é capaz de gostar. A primeira coisa... A primeira coisa... A gente tem muitas blusas do Overwatch. Eu tô usando um do Lucio nesse momento. Mas a gente tem vários dos personagens. Ah... E custam uns 25 dólares. Então... Não tá muito longe da quantidade que você pode gastar. Então... Se você quiser, pode olhar as blusas. Mas, claro, a gente tem algumas outras coisas em promoção nesse momento. Ah... A gente tem esse plush do Winston aqui. E... Normalmente custa 40 dólares, mas... Tá em promoção, metade do preço. E é bem cute. É bem fofinho. E é bem detalhado também. O que que você acha desse? Você gostou, mas quer ver mais algumas coisas? Ok. Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui pra te mostrar. A gente tem muitos Pops. Tipo esse daqui da Diva. É... Mas, claro, tem todos os personagens. Mas, porque eu gosto tanto deles... Desse... A roupa dela é bem brilhosa. E o headset... Também tem esse brilho. E fica bem cute. O que que você acha de um Pops pro seu amigo? Especialmente. Ele coleciona figuras, coisas assim... Ele prefere Figma. Eles são um pouco mais caro, então... Deixa eu ver. A gente tem esse daqui Que é o Patchy Mary De Natal E Escrito Overwatch E ele tá em promoção Por só 15 dólares Bem pra hora de Natal Escrito E o UFO em sua mão E ele é bem cute Eu acho que seu amigo é amar E quando você aperta É que nenhum brinquedo de cachorro Faz aquele barulhinho Sabe O que você acha desse? Você vai levar? Ok, perfeito Deixa eu colocar ele aí Ok Deixa eu colocar ele no sistema Deixa eu ver o código aqui Ok, perfeito E tem mais alguma coisa Que eu posso ajudar você com Um, ou foi só isso hoje? Ah, você quer ver se a gente tem preorders de novo pro Playstation 5? Ah, infelizmente A gente não tem no momento Todo mundo já Pegou os preorders available pro esse ano Só que a gente tem uma lista E se o Playstation release mais aqui Daí, daí a gente vai abrir os preorders pra 2020 Daí a gente vai abrir os preorders pra 2020 de novo O que você acha? Sim, você quer? Sim, você quer? Ok, então Deixa eu entrar aqui O que eu preciso O que eu preciso é seu primeiro nome E seu sobrenome Esse é o número de celular Por favor Ok, perfeito E eu preciso é seu endereço Mas só a rua onde é que você mora Não precisa de todos os detalhes Ok Ok E eu só preciso agora do seu e-mail Um, dois, três At gmail.com Ok E você quer que eu Você quer receber a notificação Em e-mail Ou no seu número de celular Por mensagem Text message O que que você prefere? Você prefere e-mail? Ok Vou clicar aqui pra você Perfeito Não Você não precisa pagar nada hoje Mas A próxima vez Que a gente ouvir uma notificação A gente vai mandar e-mail pra você E falar Se não puder esse ano Você pode escolher Entrar na lista Por ano que vem Mas se não Se você não quiser também Não precisa Essa escolha Mas se você Daí quiser Entrar na lista Pro pre-order de ano que vem A gente vai precisar Um depósito De 50 dólares Tá bom Perfeito Ok Então É só isso Que você quer hoje Ou tem mais alguma coisa Você quer ver a diferença de tamanho Entre o suede normal E o mais pequeno Que é mais portable O suede light Você tá pensando em comprar um suede hoje Ou Não Mais no futuro Ok Eu posso mostrar a diferença pra você Só me dá um minuto Tá bom Ok 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 Então Eu tenho aqui o suede normal Que tá Torto Ah Então esse é o tamanho dele É claro que você já viu um suede Né E daí O suede light Fica assim Então é É bem mais pequeno até Ah Claro que você provavelmente já sabe Mas com o suede light Você não pode dock ele Então Não pode jogar na televisão É Mas Se você não tá pretendendo jogar na televisão Então vale a pena Porque é um pouco mais barato também É A qualidade Diminui um pouco Mas não muito Então É Ok Então É só isso que você quer hoje Então Vai ser o Oculus E o Patchy Mary E você quer os grips também Ok Então Isso vai ser Seiscentos e setenta e sete dólares Por favor Você vai pagar de cartão Você vai pagar de cartão Pode inserte seu cartão agora Ok Ok pronto Perfeito Perfeito Eu recebi o pagamento Ah Não precisa me dar seu loyalty card Porque Eu já coloquei no sistema Quando você me deu seu e-mail É Legal Então Então você recebeu seus pontos de loyalty E você quer receber um digital receipt no seu e-mail No recibo digital Ok Perfeito Vou colocar aqui pra você Então você vai receber seu recibo no seu e-mail Então qualquer coisa Se precisar devolver Ou se tiver um defeito A gente pode trocar pra você É Ok Muito obrigada por vir hoje Foi um prazer falar com você E te vejo a próxima vez Então Tá bom Tchau Tchau